É o senador pelo Rio Grande do Sul, Irineu Hort, ele está exercendo a função de senador na vaga da licença médica do senador Luiz Carlos Reis. Irineu Hort, ex-prefeito de Itapera, ex-presidente da ProSoja, agricultor, ele sabe muito bem do que é necessário para o país, notadamente para o seu estado. Ele fez pela manhã uma indicação ao Senado para um projeto de lei para retirar parte do fundão eleitoral, aquele monte de dinheiro para se fazer política, para usar na recuperação do estado do Rio Grande do Sul. Ele propôs retirar 2 bilhões e 200 milhões dessa montanha de dinheiro para a política, para nada, portanto, para entregar para a reconstrução. Então, falamos com o senador pela manhã, está no nosso clube do tempo e dinheiro, nós tiramos um trechinho dessa entrevista para vocês ouvirem. Irineu Hort no ar. Vamos falar, claro, sobre a tragédia que se abateu sobre o seu estado, sobre a sua cidade, sobre os seus parceiros, companheiros de luta. Mas, antes, vamos à sua proposta. O senhor acaba de fazer uma proposta no Senado para a utilização do fundo eleitoral, chamado fundão eleitoral, onde o senhor estaria retirando, com aprovação do Senado, se for aprovada essa ideia, 2 bilhões e 200 milhões do fundão para a utilização na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Queria que o senhor nos explicasse, senador. Na verdade, João Batista, veja bem, historicamente, as eleições municipais, os recursos para a campanha eram mínimos. A projeção para esta próxima eleição, corrigindo pela inflação, seria de 2 bilhões e 700. Aí houve emendas na época da formulação do orçamento e se acrescentou 2 bilhões e 200 milhões. E aí o fundão total chegou a 4,9 bilhões. Então, nós estamos propondo que esses 2 bilhões e 200 que foram acrescentados sejam retirados do orçamento do fundo eleitoral e repassados para a reconstrução do Rio Grande. Assim mesmo, restariam ainda 2 bilhões e 700 na conta do fundo eleitoral. Seria praticamente uma participação, uma diminuição de recursos de todos os candidatos a vereadores e ex-prefeitos e prefeitas do país que receberiam esse recurso para a campanha política. Na verdade, é um dinheiro que não se tinha nas eleições passadas. Então, não tem razão nenhuma de ficar insistindo nisso. Quando que o estado do Rio Grande do Sul teve a maior catástrofe da sua história. Nós perdemos já mais de 85 pessoas falecidas, mais de 140 desaparecidos, 140 mil pessoas desalojadas. Rodovias sem condições de trafegabilidade, tanto federais quanto estaduais e municipais. Muitas casas, muitos hospitais, muitas entidades que estavam na beira desses riachos, rios, foram levadas pela enxurrada. Fora o prejuízo da questão agrária. Então, nada mais justo que se utilize esse recurso para parte da reconstrução. O prejuízo total do estado, João Batista, não foi levantado ainda, mas ele talvez seja trilionário. A internet estava bem fraquinha lá em Itapera. A saída do senador para Brasília, está indo para Brasília, vai ser para o passo fundo, vai conseguir jamais conseguir chegar até a capital. E na entrevista ele fala, como conhecedor que ele é do agro, principalmente de toda a colheita que está submersa, Karina. Isso nós vamos avaliar já já com o Vlamir Brandalize. Então, vamos lá.